Sente o grave do mega batidão oficial Prepare seu sol, ele tá de volta É aqui quem tá, tá ali da tumba, rolha nos baile de rua O farol é o faraio da tumba, 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 tumba Ela joga o xaliquinha na piroca, não pode, pode, pode,ьте regard o xaliquinha na piroca, não pode, não cavuca, vaca, cadu, cadu, cadu Nada só cavuca, cabuca, 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 sua cavuca, cabuca, sua cavuca Essa novinha cobina comembo Da treta, não se divete Ela chega tirando a roupa pegando no pó e fazendo um boquete Ela chega tirando a roupa, pegando no pó e fazendo um boquete Cuzi, a tropa quem pode se amar E você vem revolando o sofá Taka, tika, 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 t kiombo Ela joga chanequinha na piroca, não pode, pode, pode Goste a nequinha na piroca, não pode Só cavucado, só cavucado, só cavucado, só cavucado Essa novinha cobina comigo, da treta nós te diverti Ela chega tirando a roupa, pegando no pó e fazendo boquete Ela chega tirando a roupa, pegando no pó e fazendo boquete Os dia troca que pode se apa, e você vem網ou na sua fada Foi em Juha? Eita canta... Tchau, tchau.